Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje falaremos com vocês sobre previsões e informações aí trazidas pelo vidente, o místico da Bahia, o Mestre José, que vocês conhecem aqui no canal, que sempre nos manda previsões, informações do mundo espiritual, famosas, políticas e tudo mais. Hoje o Mestre José vai falar sobre vários assuntos aí. Vamos acompanhar para ouvir tudo o que ele tem para dizer, porque ele traz sempre informações interessantes que interessam para mim, para você, para todos nós. Então eu peço a vocês, assistam o vídeo inteirinho, gente, porque algumas pessoas, às vezes assistem só um trecho do vídeo, aí perde um monte de informação importante. Então assistam o vídeo inteirinho para não perder nenhum detalhe e assim que ele terminar de falar, eu volto aqui no final do vídeo para dar um recado super, super rápido para vocês. Então fiquem ligados, ouçam tudo o que ele tem para dizer. Terminando, eu volto aqui no final do vídeo com vocês. Vamos acompanhar então. Eu dou bom dia a quem é de bom dia, dou boa tarde a quem é de boa tarde, dou boa noite a quem é de boa noite. Gustavo Lima é criticado, é atacado nas redes sociais por aparecer em uma festa ou em um programa usando um anel de 40 mil reais. Antes eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui agora que se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações na opção personalizada. Sendo assim, toda vez que nós colocarmos um vídeo, o YouTube ele vai te avisar. Gustavo Lima é atacado nas redes sociais. Me siga no Instagram, místico tarólogo José. Por estar usando um anel de 40 mil reais. E pela vida de luxo que tem. Vocês sabem que o embaixador hoje é um artista que vive o auge da sua história. Ninguém cantou sem desmerecer ninguém. Nenhum cantor hoje no Brasil tem um poder midiático, tem um poder de paixão, de loucura, de amor, de sedução que tem o Gustavo Lima. Se hoje tivesse tudo aberto acontecendo o show, o show do Gustavo Lima, sem exagero nenhum, custaria mais de um milhão de reais no dinheiro de hoje. Então, particularmente, eu não vejo nada demais ele estar usando um anel de 40 mil reais. Mas mestre José, mas mestre José, isso é uma loucura. Nos dias de hoje, estamos numa pandemia? Sim, estamos. Estamos. Você que é milionário, você distribuiu sua riqueza para os pobres e entrou num programa para receber o auxílio emergencial de 300 reais? Fez isso? Não, né? Você continua vivendo a sua vida normal? É ou não é? Você tem os melhores planos de saúde, os melhores médicos, seus filhos estudam no melhor colégio, sim ou não? Então, porque estamos numa pandemia, aí o cara vai pegar tudo que ele conquistou ou deixar de usar um anel, de usar um anel porque estamos numa pandemia ou deixar de dirigir os seus carros para andar de a pé? Irmãos e mães, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Fala a verdade, você que está falando mal, queria ter um relógio igual o dele. O meu é simplesinho, mas eu queria ter, não, eu vou ter em breve. Eu vou ter em breve. Sabe por que eu vou ter? Porque eu acredito no meu trabalho. Eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com o mundo espiritual. E você também deveria ter. Você também deveria ter. Aliás, eu estou aqui convidando, convidando. Eu vou fazer para 15 pessoas o pacto com Adonai, com Oxalá, o pacto com Oxum, que são os seres que vão reger 2021. Mestre José, é caro? Não. Você vai fazer uma oferenda simbólica. Quer saber quanto? Manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. O pacto com Adonai, com Oxalá e com Oxum. Você não precisa me pagar consulta. Independente do seu credo religioso, eles serão os seres que vão reger 2021. Aí, o que é que eu quero? Eles do meu lado ou eu quero eles contra mim? O que é que você quer? Uma aliança com eles ou eles contra você? Oxalá é paz, mas é juízo. É justiça. Oxum, a deusa do ouro, do amor, vai estar no trono da sedução. E nós estamos abrindo uma turma hoje, segunda-feira, para as primeiras 15 pessoas. Então, eu não vejo exagero nenhum. Gustavo Lima, Gustavo Lima usar anel caro não, gente. Faça por dono de ter condições e use também. Faça por dono de ter condições e use também. Então, nós estamos aqui trazendo orientação, porque se não tem pessoas que deixam de ser fã do cara, porque ele é próspero. Ninguém quer ser fã de um pé rapado. Quem fala mal no original é dor de cotovelo, é inveja. E aproveita, vem para a limpeza de final de ano, hein? Vem para a limpeza de final de ano. Eu quero, eu estou em aliança com Oxalá, com Oxum, para vencer. Eu estou em aliança com eles. Por quê? São seres de luz. São seres de luz que reinarão em 2021. E eu quero que o meu trabalho cresça ainda mais. Mas, mestre, o que é que eu tenho que fazer? Manda uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. Não é de graça, já estou falando. Tem um custo, mas não é nada exagerado. Tá, meus irmãos? Não é de graça, mas todo mundo pode fazer, eu garanto. Não é pacto de Salomão. Não é batismo financeiro. É um pacto com Oxalá e com Oxum pelo ano de 2021. Em tempos de crise, temos que trabalhar com nossa fé. Mestre José traz até você as limpezas espirituais de final de ano. Para um ano novo próspero, para um ano novo feliz. Venha para o nosso trabalho. Tarô Mestre José, o místico da Bahia. Você que sofre com inveja, forças contrárias. Sua vida está travada, nada está dando certo para você. Em tempos de crise, temos que trabalhar com nossa fé. Mestre José traz para você as limpezas espirituais de... Vocês conferiram as informações trazidas pelo vidente, pelo tarólogo, pelo místico da Bahia, o Mestre José. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa seu comentário, a sua opinião, que eu quero saber também, tá? Quero lembrá-los que o Mestre José tem um canal no YouTube chamado Tarô Mestre José. Link do canal dele está aqui na descrição do vídeo. Sempre deixo aqui, para quem não é inscrito ainda, se inscrever. Convido vocês para me seguir no Instagram, esse que está na tela, arrobaandreponte. Sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o site colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né gente? Porque aqui tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, continue ligado no canal, não deixe de se inscrever, agradeço a todos que nos acompanham e a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo vídeo.